Olá caros clientes e amigos da Vandré Veículos Loja 3 ou de qualquer outra loja Estamos aqui hoje para mostrar para vocês um carro que modéstia a parte eu acho sensacional Eu tenho um carro desse, meu nome é Fabiano, sou vendedor aqui na loja E eu tenho um carro desse e eu vim mostrar para vocês especialmente esse daqui O antigo proprietário era bastante cuidadoso e ele cuidou bastante do carro E como vocês podem ver aqui, ele é um carro 2004, ele é completinho, tem ar-condicionado, direção hidráulica E ele é um motor 1.6, já está um pouco escuro aqui, mas eu vou fazer de tudo para mostrar o máximo para vocês do carro Bom, então vamos lá Primeiro, lataria super conservada, está vendo? É, lataria bem conservada, lembrando que é um carro 2004, pneus também, tem muita borracha ainda As rodas foram reformadas, são umas rodas bonitas, está vendo? Ó, antigo proprietário bem cuidadoso, não tem risco, não tem nada nas rodas, está bem bonitinho o carro Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar o interior para vocês Aqui também, ó Plataria, ó, bem conservadinha Ó, força classic Esse aqui é o nosso contato Opa Ops Está ruim aqui Aê Agora sim Então vamos lá Beleza? Dá para ver aqui certinho Ah, aqui, ó, detalhe, hein Motor 1.6, gasolina, beleza? Carro 2004, sensacional Está aqui, ó Corsa classic Beleza? As rodas, todas na mesma situação, bem conservadinha Antigo proprietário é bem cuidadoso, está vendo? Isso é importante Tá? Esse aqui é o exterior Do Corsa, do classic Beleza? Ó que belezinha Top, né? Isso só Você só encontra aqui na Vandré Veículos Ok? Vou mostrar para vocês agora o interior do carro Para vocês verem que capricho Ele mandou fazer O interior caramelo, ó Está vendo? Ó que bonito Beleza? Ó os bancos Olha que sensacional Lindo, hein? Arzinho condicionado, ó Sonzinho Está aqui, ó Som Ar condicionado, está vendo? Ó Ar quente E Ar frio Ar condicionado, na verdade, né? Então Aqui, ó Beleza? Painel Olha lá 156.000 km Beleza? Ó Vou mostrar para vocês a parte traseira aqui do carro Quatro portas, né? Ó Está vendo? Ó que legal Show, hein? Da hora, hein? Sensacional Carro bem cuidado Carro limpinho Cheiroso Está vendo? Isso é difícil de encontrar Principalmente hoje em dia Nesse carro você encontra um porta-malas gigantesco Olha aqui para você ver Dá para ver aí Ó O porta-mala deles é Ele é gigante, ó Você pode observar Está vendo? Já tem fiação para som, ó Se você quiser pôr o seu som Já tem fiação Está tudo aqui, ó Tudo certinho Só você colocar o som É Aqui é um pouco escuro Mas já tem uns 69 legal aqui para você, ó Beleza? E o step dele é aqui, ó Vou mostrar Aqui, ó E esse daqui é o step Você vê que quando o cara é cuidadoso É isso aqui, ó As rodas Até a do step é pintadinha Está vendo, ó Sei que está um pouco escuro Tudo mais Mas já dá para você ter uma noção O carro é bem cuidado Beleza? Aí você tampa aqui, ó Passa e tem um porta-malão Top Beleza? O porta-malas é grandão Show de bola Aí, cara Os clientes e amigos Ou futuros clientes Está aqui o Corsinha Corsinha nervosinho, hein Esse é 1.6 completinho Top Você só encontra aqui na Vandré Veículos Vandré Veículos Loja 3 Em Cambuí Vou mostrar a fachada da loja para vocês, tá? Contato, galera Está na descrição do vídeo Opa, tem placa aqui Eu vou mostrar Aí, galera A loja A fachada da loja Já está um pouco tarde Já Mas esse é o nosso contato Tá bom? Facebook Vai ser Vandré Veículos Loja 3, tá? Loja 3 Você fala direto comigo Fabiano Tem um balão ali gigante Beleza? Os clientes aqui Clientes não, né? Pessoas passando aqui Clientes também, é Tem bastante cliente aqui na cidade Fala de Cambuí, Minas Gerais É... A loja bem localizada Aqui no centro, ó Está vendo? Em frente a Bradesco, ó Em frente a posto de combustível Então o movimento aqui realmente é grande Nosso estoque é muito grande também Tem outros carros para vocês verem aqui, ó Outro dia eu faço a resenha maior para vocês aqui De outros veículos também Tá? Se inscreve no canal aí E... Fale com a gente para comprar esse carro ou outro Tem um outro carcinha também aqui, ó Está vendo? Esse também está bonito, ó Sensacional Esse é mais novo, 2013 e tal Tá bom? Então, fale com a gente Vandré Veículos Ah, entra na descrição do vídeo Tem meu WhatsApp Você fala direto comigo Aqui você pode É nóis